Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Estou de volta para mais um passo a passo aqui para o canal. Para quem ainda não me conhece, me chamo Camila, sou da Mimos Dakar, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, te convido a estar se inscrevendo, deixa aquele like aí que é muito importante para mim, comenta, compartilha com as amigas. Então meus amores, hoje eu venho trazer a dica de um laço simples, ótimo aí para quem está iniciando no mundo dos laços, não tem muita dificuldade. Eu sei que no começo é um pouco complicado, mas é um laço bem básico e super fofo, tá? Olha que coisa mais linda. Uma gracinha. Esse lacinho é o laço Kira, que eu vi lá no canal da Simone Carvalho, tá bom? Vem trazer aqui para o canal da forma que eu aprendi. Espero que vocês gostem. Eu vou falar a medida, que eu sempre esqueço, é aproximadamente 9 centímetros, tá? Ainda não coloquei nenhum bico de pato. Aqui está a minha etiquetinha para laço, que é da Marisabel. Ela é parceira aqui do meu canal, tá? Você ainda que não tem a sua etiqueta, vale muito a pena você que tiver aquele dinheirinho aí para estar investindo. Então, eu te recomendo a fazer as etiquetas, pessoal, porque é o seu referencial, tá? Tem o seu contato e isso ajuda muito para você nas suas vendas. Então, há o passo a passo desse laço fofinho. Você vai precisar de três pedaços, tá? Vamos usar a fita número 9. Eu estou usando gorgurão, tá? De... 22 centímetros, tá? Eu estou usando tom sobre tom. Essa aqui é gorgurão com cetim nas pontas. Bem lindinho, mas fica ao seu critério. E se você quiser o laço uma cor só, que ele também fica muito lindo. Vamos começar com o laço, que é a base. Eu já selei as pontas. Você vai selar com isqueiro, dobrar o meio e selar também, tá? É muito importante fazer isso para que o seu laço não desfie. Vou mostrar aqui para vocês a forma que eu faço, tá? É assim, ó. De baixo para cima, no meio dessa marcação. Aqui na ponta vai sair assim, ó. E na outra, você vai fazer a mesma coisa. Aqui você vai arrumar, passando só um pouquinho, tá? Tudo certinho. Você vai virar. E já fizemos um pontinho. Agora, de baixo para cima, vai ser o segundo, bem no meio, tá? Ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. Vai terminar bem aqui na ponta. Puxa. Na mesma linha aí, agulha, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Ó, no meio, de baixo para cima. Na ponta vai fazer a mesma coisa. E aqui também. Você vai arrumar aqui, tá? Junta. E coloca assim, ó. Bem no meio. Opa, mexeu aqui a câmera. Vira. E vai agora de baixo para cima, seu segundo ponto. Dois. Vamos lá. Três, quatro, cinco, seis. Você vai arrumar aqui, ó. Ponta com ponta. A parte, tá? Assim, certinho. E pode puxar. Ó. Puxa. O seu dedo mesmo, você vai empurrando, tá? Até fazer esse gominho aqui, você vai dar duas voltas, tá? Ó. Uma. Duas ou três. Vou dar três aqui. Aqui você vai arrumar, tá? Vira atrás, arruma direitinho. Quando tiver tudo ok, não precisa apertar aqui, muito não, tá, pessoal? Você vai arrematar. Cuidado para não furar o dedo. E arremata aqui. Deixa eu pegar aqui a tesoura. Agora você pega e corta. Ó. Você que tá iniciando aí num... Esse lacinho aqui, ó, sozinho, também já é um modelinho, tá? Pra você tá vendendo, já tá ótimo também. Você pode fazer kitzinho. É um laço básico que a gente usa muito como base pra outros laços. Então, a minha base já tá pronta. Vou deixar aqui separado. Então, meus amores, vamos lá. Esse aqui é o laço a parte de cima, tá? A gente vai selar as pontas. E vamos usar aqui, ó. Vou usar a cola de silicone fria pra juntar, tá? As duas partes. Então, você vai passar a cola aqui, ó, na pontinha, tá? Feito isso, você vai juntar. Ó. Junta aqui certinho. Uma na outra. E vamos deixar dar uma secadinha e já volto. Então, pessoal, secou direitinho. A gente vai fazer assim, ó. Essa parte que colou vai ficar aqui pra frente, tá? Vai ficar assim pra nossa frente. Porque a gente vai descer, vai ficar bonitinho. Se você fizer ao contrário, olha o que é que vai acontecer. Vai ficar aparecendo. Então, vira aqui pra você. Agora, a gente vai descer, ó. Vai fazer assim, ó. Desce pra cá, ó. Ó. Desce. Aqui, ó. A gente vai marcar pra ver se tá certinho. Pra cada lado. Pra cada lado, aproximadamente 3 centímetros, tá? Ó. 3. Daqui pra cá, 3,5. Vai descendo mais um pouquinho. Até dar 3. Tá? Você vai fazer isso aqui. Alinhada aqui, tá? Com essa ponta e essa. Feito isso aqui, pessoal. Agora, a gente vai alinhavar aqui no meio, tá? Ó. O que que você pode fazer que tá iniciando? Dobra. Ó. Dobra assim. Aqui, ó. E marca. Marca aqui. Pra te ajudar a alinhavar bem no meio. Segura aqui direitinho. Não solta. E vamos lá. Ó. 4 pontos de cima pra baixo. 1. 2. 2. 3. 4. Bem aqui. Puxa. Ó. O lado certo não é esse aqui que a gente alinhavou, tá? Eu usei esse lado aqui, ó. O lado contrário. Então, vamos dar 1, 2 voltas. E vou arrematar aqui. Onde eu comecei, tá? O lado que eu comecei a alinhavar. Aí, fica a seu critério com o lado que você vai gostar mais. Ó. Eu achei esse mais bonito. Vou pegar agora a minha agulha e colocar bem aqui no meio e vai sair aqui na frente, ó. E corto o excesso de linha. E corto o excesso de linha. E aí, não gravou a parte que eu colei. Então, você vai colar aqui no meio, tá? O laço. Vou usar a fita número 2. Vamos dar uma seladinha. Pego aqui, ó. Passo cola quente. Coloco aqui no meio. Ó. Vou dar uma volta. Gosto de dar duas voltas, tá? Com a fita número 2. Que eu acho que fica bem bonito. Dou uma arrumadinha aqui, ó. E vou colar. Pra finalizar. Ó. E corto. E selo aqui pra não desfiar também. Dá uma ajeitada no seu laço. Olha que gracinha que fica, gente. Fica uma fofurinha. Aqui eu vou deixar ele assim, ó. Olha que gracinha. Ó. Olha que fofinho que fica, sei lá, assim. E outra coisa. Eu já mostrei aqui no canal, mas como tem bastante vídeo, muitas meninas me pedem pra fazer com a fita número 9. Como eu faço acabamento com a fita número 9. Vou mostrar aqui pra vocês. Peraí. Ó. Quando não tem essa fita aqui mais fina, tá? Você vai pegar um pedaço, aproximadamente aí. Deixa eu ver. Ah, uns 8 centímetros, tá? Ó. Deixa eu colocar aqui. Você vai fazer a primeira dobra, a segunda e a terceira. Peraí, peraí. Ó. Uma. Duas. Duas. Três. Feito isso, você vai pegar, ó. E já vai dar selada aqui. Vamos fazer o seguinte. Corta um pedaço. E já sela pra igualar certinho. Aperta. E aqui, do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Cuidado pra não escapar as três dobras que você fez. Ó. Aqui eu já vou selar tudo e apertar. Essa parte aberta vai ficar pra trás. Aqui vai ser a parte da frente, tá vendo? Tá? Isso aqui é uma ideia pra você, pra deixar o seu acabamento bonito. Quando você colocar, ó. Vai ficar bonito também, tá vendo? Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, que é muito importante. Comenta, compartilha com as amigas. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau.